Olá, professores de segundo ano da Rede Municipal Carioca. Sou a Juliana. Tudo bem com vocês? Prontos para começar 2022? Eu sou o Marcos e estou animado. Sei que as crianças chegarão cheias de sorrisos, vontades de descobrir e saudades dos colegas. E eu sou a Mariane. Quem aí está ansioso para o início do ano letivo de 2022? Eu estou. Quero conhecer um pouquinho de cada um. Acho que nesse primeiro momento, estabelecermos laços de afeto, tudo corre muito melhor ao longo do ano. Infância e afeto têm tudo a ver, não é? Até tem material didático. Querem ver? Vamos te mostrar como essa temática foi trabalhada de forma integrada, com os diferentes componentes curriculares e as suas respectivas priorizações curriculares. Através desse mapa mental, que você também pode consultar no material do professor do segundo ano, fica mais fácil entender como funciona esse processo de elaboração das sequências didáticas. Nós escolhemos trabalhar com eixos centrais e selecionamos temas que contemplam a diversidade de infâncias e seus afetos, para contextualizar e aproximar as habilidades curriculares da vida cotidiana. Nesse primeiro semestre, você encontrará no material do segundo ano, blocos sobre amizades e relacionamento na escola, relações familiares, adversidade de infâncias no Rio de Janeiro, as brincadeiras dos nossos quintais e de diferentes lugares do mundo. Esses temas têm tudo a ver com algumas habilidades de história. Aqui, por exemplo, através de uma tirinha, exploramos a habilidade, reconhecer o respeito às diferenças como expressão dos nossos direitos e dos outros. Conversamos com os nossos estudantes sobre o respeito às diferenças e o modo de se relacionar. Mais adiante, ampliamos o debate sobre direitos, deveres e afetos, ao trabalhar a habilidade de geografia, valorizar a existência da diversidade, reconhecendo caracteres identitários básicos e discutindo regras de convivência para os diferentes espaços. E não podemos falar de infâncias e afetos sem tratar das diferentes configurações familiares existentes, não é mesmo? Nesse sentido, o material Rio Duca de Língua Inglesa do segundo ano aborda esse tema através das relações familiares de alguns dos nossos personagens, de forma que as crianças possam se identificar com eles. Nesse contexto, é possível desenvolver com as crianças a habilidade, apresentar a própria família, reconhecendo as diversas configurações desse grupo social e referindo-se respeitosamente a elas. E o chunk, Ah, que legal! Na parte do material integrado, também trabalhamos as relações familiares, conversamos sobre as regras de convivência entre as crianças e os seus responsáveis. Verdade! Eu sempre proponho a escrita coletiva das regras de convivência da turma logo no começo do ano. Tá aí! Um belo exemplo de lista com função social, né? E você? O que tem escrito com os seus estudantes? Através do e-mail materialnarede.rueduca.net, você pode compartilhar as atividades desenvolvidas com a sua turma a partir do material Rio Duca. Beijos e tchau! See you soon! Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho